Pessoal, hoje a gente vai encontrar o caça-tesouro na Peppa. Vocês têm que ajudar a gente a achar. Vai ser nesse lugar. Mas é o caça-tesouro da casa da Peppa. Da casa da Peppa. Né? É. E olha só, gente. Onde será que está essa casa da Peppa? É muito grande esse lugar. Nós vamos ter que procurar. Né, filho? Vamos procurar? Então vamos. Davi está indo na grama. Davi andando lá só para não perder bolo, menino. Olha, olha, Davi não quer ir aqui nem na entrada porque ganha bolo, tem medo. Tchau. 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 Pessoal, acho que não encontramos, mas estamos perto de achar a casa da Peppa. Tá perto de achar? Sim. Então vamos continuar procurando que agora está perto, né? Sim. Acho que está por aqui. Neste lugar. Podemos ir? Podemos ir. Vamos procurar? Sim. Tchau. 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 que linda a casa da Peppa quem gostou? eu, eu, eu a gente adorou pessoal obrigado por ajudar a achar junto com a gente e a gente com certeza achamos olha olha, eu vou deixar aqui para vocês verem pessoal, tchau, tchau inscreva no canal até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti